para saber o nome de quem você matou. É realmente, Alex Santos, é uma ideia que eu também já falei há muito tempo. Já estou só no vinho, só que eu sou maior de idade. Ah, vou, André. Salve, José. E aí, tudo que você está me devendo é a jogatina na UD de dia. Pô, Yenner, pode crer, eu vou fazer, eu vou fazer hoje. Tem que fazer a missão lá. Tem como você mandar um abraço para o meu filho Gabriel Fabrício Araújo. Ah, isso aí foi o Fabrício. Valeu, Alex. Obrigado aí no Vale. Estava procurando quem foi. Então, o Fabrício Alman, o Gabriel é um bonito nome. É o nome do meu filho também. Por favor, hein. Não esqueçam de marcar as kills, hein. Por favor, mods. Não falem comigo. Ih, o Hamadou apareceu. Cuidado, hein. Hamadou e Demuia. Cuidado com esses caras aí, que esses caras são ganhadores de sorteio pra caramba. Eu matei o cara que estava com a arma e o da faquinha correu. E não vai ali, Luciana. O cara da faquinha não estragou por aqui. Ele não correu pra cá. Ele não correu pra cá. Ele está escondido em algum canto aqui, mano. Também não foi ele que correu pra lá aquela hora, não. Se ele correu aqui direto, eu perdi visão dele no meio da treta. E aí, gente. Ele vai vir aqui. Porra, acho que é o Kevin. Ele vai sair ali. Sai, sai, sai. O Kevin está embaixo. Porra, Kevin. Fechou meu esquema. Não sei se ele me viu. Provavelmente ele me viu. Está lá. Caiu. Caiu. É, mano. Essa foi foda. Estranho demais. Tem um que vai vir aqui. Já vi ele passando ali na frente. Escuta aí. Valeu, Gesmé. Caraca, a M. Ela é boa para ataque automático. Só que o recoil dela é absurdo, velho. É absurdo, é absurdo. É muito alto. É muito alto. Eu realmente recomendo que se você for querer usar ela, acostumar a dar tiro de single. É bem mais eficiente. Se você se garantir no controle do recoil, usa ela no automático, tá ligado? Mas, na distância, eu uso ela no single. Como eu falei, ela tinha uma arma, mas tem que saber controlar o kick dela, né? Você precisa fazer dinheiro. Dinheiro. Eita. Arma nova. Dinheiro tá difícil. A mantener forte pra caramba, mano. É 862 né, cara? É 762 ela, então... O dano dela é bom. Ela dá bastante dano. Ela é um dos danos mais forte. pode Simon BR fala meu brother Olha os de águia não passa nada tentando tentando a gente tenta e dá para prometer né vou mirar no pé para dar hs essa você mirar no pé do cara e largar o dedo você vai acertar um no pé e o outro vai ser na altura da cabeça né porque é com o recolho que ela tem é passando na verdade eu tô bem pobre E aí 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 Não é possível. O chão tá pra fazer uma missão, é exato. Também tá nessa missão, mano. Passamos por aqui em breve. Acho que algum player escreve e desconectou. Como eu faço pra dar follow? Mano, você já criou a conta, é só você clicar lá em cima, na opção follow. Falei lá e perdi tudo. Putz, que merda, mano. Eu lembro que tinha um lugar ali no meio, bem no meio da set, ali que eu agarrei algumas luzes também, mano. Os toques vem de hitoki? Isso aí, Massif. Galera, vocês que estão aqui no YouTube, querem ganhar um jogo no Skype. É só ir para Twitch, que batendo a meta de 120 views será sorteado o jogo. Isso aí, Leonardo. Muito bom. Valeu, meu brother. Hitoki College de Argan, não passa nada. Deixa o like aqui no YouTube, eu vou pela Twitch. É nóis. Valeu, Carlos de Oceã. Factory tá quieta, tem algo errado. É, mano, foi o que eu tava falando. Tipo, antes, tu entrava, tinha vários. Vários, escreve. Aí, fiquei 20 minutos na Factory, matei 11 pessoas só. O loot tá fora. É mesmo? Que bosta. Mas relaxa que hoje o... 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 O...